Que mulher não pira com a palavra liquidação? Eu surto na hora? Eu também, saio da caixinha total. Por isso que a gente tá aqui hoje, eu e minha amiga Isabela, que é minha super companheira de bate-perna em liquidação. Eu não costumo comprar muito. É, não, nem um pouco. Mas nessa época de liquidação a gente tem que aproveitar, né? É, tem que aproveitar, porque dá pra fazer economia, que aqui na Exposente tem sapatos a partir de R$19,90. Muita coisa. Aqui no Liquida Aqui da Pé e só super marcas, viu? Vamos aproveitar? Bora. Vamos correr. Ei, Isabela, achei. Tua cara, é. Amei, cano médio. Lindo. Eita, com print de onça. Esse é a tua cara. Adorei. Eu peguei essa sapatilha aqui da Azalea, que tá por R$39,90. Preço muito bom, né? Printzinho tendência de snake. Isabela sabe que se eu pudesse eu vivia de sapatilha. É verdade. E eu escolhi essa aqui da Lillis Closet. Muito linda, rosê. Linda mesmo. Filhosinha. Amei. E muito confortável. Aqui tem sapatos de criança por R$19,90. Muito fofo, né? Muito fofo. Olha pra Bibico. Leva pra ele, Homem-Aranha. Ele vai adorar. Ai, é verdade. Vou ter que mandar, né? Só pelos correios. Ele agora tá um pouquinho longe. Pô, mas vale a pena, né? Porque pelo preço... Vale muito. Tem bem ideias também, né? Que criança adora. R$19,90. Show! Ai, Isabela, eu tô com aquela sensação boa de que se fossem boas compras e gastei muito pouco. Sabe aquela faz que dá de consciência? Também. Também. Hoje eu tô saindo tranquila, né? Valeu a pena. Valeu. A gente te deu super bem, né? Foi. Eu tô levando sandália alta, tô levando rasteirinha e ainda tem a sapatilha. Caramba, é muita coisa mesmo. Se você também quiser aproveitar essa promoção, você tem que correr aqui na esposa de até sexta-feira, gente. E aproveitar, porque tem mais de um milhão de sapatos. Então é muito opção, né? Foi difícil decidir. A gente que o diga. E dá pra aproveitar tudo e dividir em até cinco vezes sem juros. Cinco vezes. Cinco vezes sem juros. Posso pegar a bolsa, né? Sabia que eu ia falar isso. Dá pra dividir em até cinco vezes sem juros no cartão das fazendas. Então, é isso. Vamos lá, né? Vamos aproveitar nosso conflite. Tá, Joga. Até mais. Beijo. Tchau.